Música 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 que você não sabe que quem não tem uma uma obra de distinctivo, porque ele não tem um monte de dollars na América. Ele tem um dinheiro que você já faz, e existe um dinheiro que ele está fazendo, por isso também tem um dinheiro que vocês estarem aqui, porque eles têm um dinheiro que eles estão, hoje assim, quando eu estou vendo, não é Marte. Eu sou Jeremia, hoje 29, ela vai ficar bem bem, no pai, que a pessoa vai ficar bem, ela vai ficar bem claro, ela vai ficar bem como ela, fica muito bem, porque ela vai ficar com a família, tem uma do outro, tu me paga, eu vá ficar com bem, eu não vou ficar mais Esta viraё usa ela, mas umauffola, ela влиva-se nesses 16 minutos. ha deigro aqui em campo de associação da nossa graça nesta maneira. As silkôni وت largestовые duas graças nesta imagem , Aanua a alhamicii. O uasicii urriwa. O uasicii urriwa. Tuaulnure a alheia a alheia a alhoi. Vai a albeia. Mongong tia abanshi. A alheia a alhaia atika. A alhaia a alhaia a alhaia. Vai a alheia, vai a alhaia a alhaia. É a alheia a alheia. O uraia a alhaia a alhaia a alhaia. O uroucaa a alhaia Jesus. Mas a alhaia a alhaia. Jesus cobrala a alhaia. E aí, o que você quer dizer? Beleza se amanhã nasceu toda a sua vida. Nique nion bobo, kalima in lugo, niruko Jesus Christi, adbara wa, amin, amin. Ado kwa lo o lono, funwa kwa kwa kumi lono, lati wi, wadu kwa jo o lono, lati nyo lono lugo, funwa ori ofere, ati anuwe lori wa. Ito waka ti janu ngegebi yashimansa funwa, uji ito ti o lono uji ti bikale funarare, lati bolongua lare, ati lati, bi, ni velijusu Christi, ki yuli ma tesi waju, agwe loronga, funwa kwa gogo ton shilori ito na. Ito waka ti janu mawa yini gogo ojo o satide, ni awantua ni Amerika, agwe mewa, ni any central time, agwe mokola, ni ojo o satide, ni instant time. Funwa amantua ni London, ati ni Nigeria, ito waka ti janu, uma ngegebi yashimansa funwa ojo o satide, ni awantua ni magwe role. Akonte ito waka ti janu, usi magwa yi, akonte magwa yi ni ojo o sunday, ni dede, agwe konwa ni ilo Amerika, ni agwe mewa, funwa amantua ni central time, agwe mokola, funwa amantua ni eastern time. Ni Nigeria, akonte ito waka ti janu, ati ni London, uma ngegebi yi ni agwe role, ni ojo o sunday, ah, distinct radio, ni ito waka ti janu, timu wali, ah, distinct radio, uje internet radio. Tulina ukua niya mfani, lati gbo amwe ito, ni Yoruba, ati nirishirishidi, akwa gulo ito waka ti janu, ah, alibbo lati uri telefonu wa, buya telefonu nuliwa ni, akite gifonu alagwe ka awa, ya ti amon si cell phoneu wa, ti awa fengbo ito waka ti janu, ni anu ya wankoko ti, ya ti so, ni ilu ti awa. Nomba ti awote ni 857-232-0132, le kon si 857-232-0132, awa ti awa, si ni ilu Amerika, buya ni London, ni Ghana be, ni nagira ilu ti yun ka awa, awa fi, code nomba, ilu nye si, awa te 857-232-0132. Akwa gbo ito, waka ti janu, abi distinct radio, luri internet iwa, nye lwa ayarabi asha, ti awa fe gbo lwi, lwa ayarabi asha, awa te www.distintradio.com, le kon si, www.distintradio.com, anu mion wanti, ya tu mpile boy to waka ti janu, unini lwa amon device iwa, woy aluri tune in app, ti awa ti, mi amon device iwa, ule ge iPad iwa ni, abi smartphone iwa, abi tablet iwa, abi mini iPad, ito un kuje, awa fi, application si, ya mori, tune in app si, taba ti fi tune in app, su di device iwa, awa te DNC radio, Tia batiridia em serido, a ti já se distinto de unha. Andamera ti, atum pilegba ou a unha eto. Luri waka tia no, a unha eto ti ati xia no, episo ti ati xe kója, a ligba ou a. Luri YouTube, aote waka tia no, la ti ovo, gidion oujo. A oule ya a unha episo ti ati xe kója, a o si ni a unha fani, la ti gba ou a. A luri eto waka tia no, a mfei a unigba ou a ti opolo ouja a un. A bi tivo on o și e kede. A boi a fè kede iné pa i joa, a bi o unko a un a unha fei a unha fei, a bi a konto ele fèr. A ran yuriri olon lowo, la ti je ki e tu waka tia no ki o ma a te si wajun. Obo tia keれ anre ti lin e a tu yodaw ni, a bia fè polo ouja ni. A boi a unko a un ti a fèi a chelati ron, a ran yuriri jesu krisi lowo. E jep ki a con se yalagba, kese badro. Número 1 é 952-212-6527 Lê a consiga, já consiga a lagba KC Badru 952-212-6527 Abikakwe, Número 2-0-3-275-7-1-2-0 Bí, a chéni xibé, lá tígbé yu rei, Jesus Christi lárugé Alá non, yon dígó bé, anó lárugé Alá non, yon dígé yon dígé yon dígé yon dígé Eму dígbé yon dígé tí empleé São marteinkos a malé Usdí ů tí a ló man, tu a mba de lá Eú insultú Número 6 Ben även o dom Applause Hát lá doit comando a theiramente Alá vаксar leител á stéril Eu estou aqui falando. Eu estou aqui. Eu estou aqui a gente. Eu vou hoje o Saturday. Você está aqui. Você está aqui. Dia está aqui. Estamos aqui em Almerica. Estamos em Londres. Nós estamos aqui em NJ. Hoje o Saturday. Não vai ser aqui. Hoje o ande. Lua, eu estou vendo. A gente? O que você vai ver lá, você está aqui. Esses lá, você pode ver lá. a tia simagra rio e one isop 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 divine connection divine connection alora alana you saw a moment you show a little in you look at you see a lot so me for more only me to know how my boy A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FANNY não é louco Jesus. Não é louco, não é louco. Adora. Amém. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 se não acontece hoje de hoje e então não acontece linger a sua vida depois que a gente lheacking mulher em contos, pai energia prestando até a volta da sua ajuda leur documentalize a gente lhe tinha falso então tem esse movimento Invejus pessoas tem dormido para ela novamente e, a gente amaca óleo sorra, e ela escuta com a todos. que a sua própria pessoa não se nuvem que a nossa esposa é louco você morreu com seusandi Hip Hop quem é a nossa esposa não a ULB일� a tanta 양ota você morreu na nossa esposa como você morreu na nossa esposa a gente vai ver lá. O Senhor, a gente vai ver lá na vida aqui, e a gente vai ver aqui, a gente vai ver lá. Então eu vou ver aí, ele vai ver com a gente. Ele vai ver aqui. E aí, por que eu vou ver aqui, a gente vai ver lá que tem a gente ela vai ver ali. Então, eu vou ver lá. Então estamos aí. Vamos ver lá. E aí nós vamos ver aqui. Agora vamos ver lá. Eu vou ver lá. o ala a shiba a kwadi, o ala a magbiya wu, o ala a chiba a kwada, o ala a saridi wu kila unambo Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 eles vão continuar aPCR e mandando outra participação mas o gestorna é nela, наш большая centena e cacha, mas sim, mas nós vamos continuar tempo para ter que pensarmos, vamos conseguir ser... ou não, assim, os shows que nós estão então, porque eles são aqui assim, vamos fazer as univas escolas, o que o povo bateu tem Deus e se fazemos antes de cantar aqui para nos rebaixar ele Jesus antes de cantar a descend traditions e assim é verdade muitoapanos por causa da throne o povo não sabe. ou não sabe como ela so Niauaquia valeu para sua vida e esteja as Elev? nos perguntamos Craig Chishava Mesmo quer Paysa ele empremare ele coalition ele... Terceira simples como наз nessas�amentos ou algumas longidades entre-es que eu conheço CB codes a 3 million E shift Ais que longe a gente A gente Góra A gente A gente Não pressiona Eles comendo a nos colaboradores. Eles participarem de todos os que a gente se envia nos acompanhá. Eles ganham de ter ficado e nos pagam. Eles não foram propensas. Eles eram sempre que desistos. Eles não eram sempre que a gente fizer. Eles eram sempre que eles se levam a chegar. Eles não eram entãomusados. Eles acham para poder ir. Eles não eram assim. Eles não eram bons bons, eles eram. Eles não eram prontas. os seus funcionamentos, eles fala, que eu não estou à casa, eu não vou conseguir fazer um negócio de nós, é o que nós estamos à casa. Mas eu estou a casa justamente do meu trabalho, eu não vou conseguir tocando isso aí. Eu não vou conseguir tocando isso aí. Te agradeço. Agradecemos vocês! Se você quiser, quando você quiser falar, na verdade, você quer ver. Em seguida, você pode vir aqui. Você pode ir lá, se você quiser ir aqui. Se você quiser, você quer ir lá e não ir lá, eu vou passar aqui. Você pode fazer uma fila a garota ou não ir lá. Você pode fazer isso de novo. Para você quiser falar com a roupa, quem quiser ir lá. Você pode ir lá. Colossamos porque tomamos o duelo. Ouvimos com Deus. Colossamos para Amor angular�valo. Pontos eono alunos em sur seja. Não há muita coisa, não há mavernas mais só me diz fazemos fazer... Então temos o que nos Hferons com o show. eu vou dizer que você não vai olhar para ela. Eu vou falar que você tem uma coisa que tem uma ilha, eu vou falar por isso que tem uma coisa que fica em家, porque você não tem que vermelha ela, você quer vermelha eu tenho que vermelha se olha que você tem uma ilha de lhe eu vou dizer que você me espera um o que você faz muito bem para eu não você vai vermelha? Você quer vermelha quando você está aqui? você vai vermelha? Você vai vermelha? Você vai vermelha você? Lá ti jé ki ala goba, ala goba, ki onan ti ure, Jú jé ki olí ore reko, anan ti ure lo ni ni olu kó jésu. O gontondun a lókan, ti anon rete oláno ki o xe olé, olé fungá. Oláno yú be, oláno ló wadide, ángel ini, eni yani, enan koni, O bu anan ti oláno yú lo, láti su wapó, oláno yú o xe fungá ni olu kó jésu. Tóna mak gba adura, lé, elé, 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 elé. Uri, láti tu áhye emeshe, láti jé ki olí o gu mi, Íu o ba, elé, 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 elé. O si dami lú jupe, á, batu nguadura, yo o guadura wa, yo droti wa, Kone jé ki olí ojú koti wa, yo suapomó o re wa, ni olú kó jésu chris ti oluwa wa. Aami. Amém. 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 E o nosso site www.ufusa.net 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 por que você está fazendo isso? A gente fala que tem alguém que não trata, seguem nos comentários, nós ficamos amigos ficando a cabeça, e ajudamos a perder a vida. A gente chama de Jesus, o Senhor Deus é tudo consegue, nós somosidos. A gente chama Adura, a gente chama Adura, ele chama Adura. O rei afé jesu tofumi, o rei afé re tofumi, o rei afé jesu tofumi, o rei afé jesu tofumi, o rei afé jesu tofumi, o rei afé re tofumi, o rei afé jesu 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 tofumi Ah! Estou pra aqui ... Nesse encontrou que o Senhor escond Wieile e provide O 유 ip appareira As pessoas tem, as pessoas vomito l star terra A música entender Então elas têm Enferrupção A gente percebe que a gente tem A música ter, às pessoas数 vão ver O Pinda é larga É SSI Senhor Jesus é o Senhor, osATH e nos amo, Amém Jesus eu, Deus Deus Eu não sou eu Eu não sou livre Aí nós possamos ser mais meditados à を algumaญora, Desde que nós possamos receber este Wave, Nós possamos ser mais meditados aos Red está. Aí nós possamos ser mais meditados onde perdiestes Força. Mas todos nos dias His%. Onde lá vieram. São ferramentas. Porque nós não vamos poder dizer uma semana entre vocês Para se convocar contra o Jéssou, vocês também não são sem, pois eles estão fazendo tudo e a melhor pra vocês de vocês. O importante é que eles estão fazendo. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Se vocês estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Como a gente, convenha que Deus estivesse, que Deus admitia que Deus era estせado. A gente se vê que Deus era um maluco, Deus era um maluco, Deus era um maluco, Deus era mais louco, quando eu chamois Jesus fishing, eu acredito que Deus era um maluco, Deus era para fazer o maluco, e eu te lhe habito eu foco, Nós vivemos e que nos vivemos, nos outros. Nós vivemos em um grupo, e nos desenvolveram Essa é uma coisa que não se pede e isso dizemos sendo lucro e que ele ficou e que a gente E họ não se pede para ela e que ele ficou e que ele ficou e ele ficou e que ele ficou ou investire cego na permanência? Mas sabes ficam fãs! Mas sabes ficam fãs! Mas sabes ficam fãs! Você faz renda calesina. Mas Sheriff Que vai fazer ser bonita. Cl firefight, Então, você vai mudar de cabeça. Você vai poder responder. Você vai mudar de cabeça. Você vai poder poder ajudar a pessoa. Você vai viver em um momento. Eu vou fazer isso. Nós soustas... Eu estou fazendo isso. Vê uma pergunta... Vou dizer. Agora daquibackos, everybody você sabe que está bagunha. Como digo que está o mesmo? Aí esse tempo de Ajax fica. Aí meu filho... Aí seu filho clique... Ye seu respeito de makers carro... Aí nossa pessoa venha a ser capaz de dizer que quer... Nós descobriamoom dinheiro... É só falar com dinheiro... É só falar com dinheiro... É só pedir a gente mesmo né... Nomecauara que Dope66... Nomecau går to a pessoa num bin data aquifra... Temos que não estão fazendo essa coisa. Nós devemos fazer isso. Quando você está fazendo isso, estamos aqui. Essa aqui é uma coisa. Essa aqui é uma coisa aqui. Essa aqui é uma coisa aqui. Essa aqui é uma coisa aqui, a palavra, a gente sabe que não sabe que não se sente. A gente sabe que não sabe. Eles sabe que não entende. A gente sabe que não está conseguindo. Essa aqui é uma coisa aqui. e quem vai embora soja ou não está e o se o pade oule o leu, e o loron, a fã loron, connecte-me, e o loron, connecte-me, lá tiri a kote-me, e o gongon aya-te-me, tó o te pesesile fómi, lá tiri aya-te-me, mén o fã e o gongon lé gongon, e gongon te aya-me, te o te pesesile fómi, Para saber sobre todos os anos, que eles conhecem, e se transformam a redactividade, seus rmos aumentos, eles conhecem no corpo, eles conhecem todos os anos de novo, eles conhecem outros, eles conhecem outros, eles conhecem outros, eles conhecem outros. Apesse significa que o Presidente não conhece que ele dist어isse seus dados Para conquistar seus dados Mais o Primeiro lhe diz que ele contienda pierre eles Apesse olhar por quê? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele diz que ele tem a fila e ele está fazendo isso, e ele avisa, ele estou fazendo isso. Então, nos estamos vendo, que estea coisa vai ser assim. Você disse que os cavalos verem, ela está sem o tempo que ela faz. O meu pai falou, os cavalos verem, mas o pessoal... os cavalos verem, Bola de aqui no dia não, ela exige o evangélico e vermelha. Deus te abençoe, o que Deus te abençoe? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe e me Deus te abençoe, Deus te abençoe e me seu avendo. Deus te abençoe e me seu avendo quando eu pelote e me sua mãe. o clste? O clúcio, gemeinsam com bucks a cana. Então cê? Então, os avós também são você Faithful, o who пошbula é? Então, um co sinho? 아니�ém. Assim Amém? Como o gole? Assim Amém? Assim Dalam? Assim Duhana? a tirê a yate me, a tirê ibega, aaa, kumonma she ni é se mi, titi ti wang ofi opade mi, ti wang ofi jeshe ti honan wang, badura isi olano, badura isi olano, kumonma she ni é se mi, titi wang ofi jeshe ti honan, tiu wang ofi ori a bayou, nino bobo isho ro mi, sabe afun olano, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que você quer dizer 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 que você Nós não conseguimos apagernos. Nós não conseguimos dar nada de medir. Nós não conseguimos apagá-los e descanso que estamos levando. Nós não conseguimos. Nós nos deixamos muito mais paz. Nós nos ensinamos com o espírito. Nós não conseguimos. Ele está a uma pessoa que não consegue, você pode não só primeiro, mas virar o somente ou não, Oso é que eu talvez venja a dar uma coisa museum. Eu a você que, eu ouvioli, eu te proteja. Nós vamos virar o Jesus Christus. E eu adoro você, eu venho a fazer a tua vida, ela está a tua vida, ela está a tua vida. É que é uma pessoa que está bem, ela está a tua vida dentro de a tua vida. A gente se vê no comunicação. Mas muito, eu trouxe. Nós estamos comprando. Nós estamos fazendo 11 dias no central Na América, na Nigeria nós estamos fazendo 11 dias. Nós estamos fazendo em Londres. Nós estamos fazendo nos filmes. Nós estamos fazendo todos os dias. Então, hoje é tudo bem. Nós somos o nosso trabalho. Nós estamos fazendo tudo. Porque nós estamos fazendo tudo. Nós estamos fazendo tudo. quando seu pai determinados seus filhos são am nosotros que seus filhos não soumaker, a ajuda da credits da波, qual a gente que tem a gente que tem vocês, um paciente da colar nesses 문agens para kontraMS OusabenED, lembrarmos do acontecimento em Páfire é preciso de cada uma a dupe a manhã do logo colombeca dupe de calo se joto basa uma látilo dupe atilou a lua logo batalha em baixo a louro e um retiwa kia dupe a condoni ali covessi E o número é o número 203-275-7120 E o número 105-31 A lhe rumba seu, E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau